A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 7, versículos 21 a 29. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente, jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como o homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram os enchentes, os ventos sopraram e deram contra aquela casa, e a casa caiu e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Autoridade Vivemos um tempo em que as próprias autoridades constituídas, carecem tantas vezes de legitimidade, carecem de força própria. O que acontece é que a nossa sociedade sem líderes autênticos, fica aí, como uma nalça em rumo, perdida, como acontece em nossos dias. A fonte da autoridade de Jesus, você pode acompanhar os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. Estamos concluindo a meditação durante esses dias, a partir do Sermão da Montanha. A autoridade de Jesus é que ele fala e faz. E todos ficaram impressionados com o modo de Jesus falar, como ele se expressava, como ele se manifestava. Qual é a autoridade que você ou eu possamos ter na vida? O tanto que nós vivermos a palavra, aí seremos reconhecidos na nossa autenticidade. Mas se faltar essa ligação entre a fé e a vida, podemos falar muitas coisas. No entanto, não vamos entrar no coração das pessoas e nem vamos ajudar o mundo a se transformar para ser melhor. É palavra de vida eterna.